Nessa terça-feira, Adrian Newey foi anunciado como o novo diretor técnico da Aston Martin, encerrando várias especulações e confirmando as informações de que eles negociavam há um bom tempo, com o Newey deixando de lado outras propostas, como a da Ferrari, Williams e até Mercedes, para assinar com a Aston. Mas qual foi o motivo de ele tomar essa decisão? Foi a escolha certa? Bom, durante a entrevista coletiva que aconteceu na terça-feira mesmo, Newey foi bem direto sobre seus motivos, dizendo que o principal fator que o motivou a tomar essa decisão foi Laurence Stroll, o dono da Aston Martin. Afinal, ele conta que precisava de um novo desafio em sua vida e que pensou até em deixar a Fórmula 1. Mas ao ver a paixão e o entusiasmo de Laurence, Newey conta que de imediato ficou impressionado, já que Stroll é muito semelhante aos antigos donos de equipe, quando a Fórmula 1 era um negócio menor e mais raiz. Comparando a forma de trabalhar de Stroll com Frank Williams, Ron Dennis e Eddie Jordan. Explicando melhor por que pensa isso, Newey afirmou que Stroll é o único dono de uma equipe que realmente está ativo na Fórmula 1 atualmente, tomando decisões e querendo participar de tudo e entender tudo. Então, para ele, decidir pela Aston Martin é como voltar à velha escola da Fórmula 1, o que o atraiu bastante nesse projeto. Bom, Newey é o novo projetista da Aston Martin, mas me contem nos comentários. Concorda com ele? E Laurence Stroll está se tornando uma peça-chave dessa renovação da Aston Martin?